Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, após controvérsias e divergências, o Ministério das Finanças da Rússia supostamente finalizou seu projeto de lei que vai regulamentar as criptomoedas no país e está pronto para aplicá-lo em breve. De acordo com o portal local que teve acesso ao documento, a legislação contém uma estrutura regulatória detalhada e aborda, sobretudo, a mineração e a circulação de criptoativos. O projeto também introduz o conceito de compradores profissionais e não profissionais. Para especialistas, o documento abre novas oportunidades para mineradores que precisam sair da zona cinzenta na Rússia. Contudo, acredita-se que a nova legislação possa levar os investidores para essa zona, isso porque os requisitos para os operadores comerciais parecem excessivos. Além disso, o projeto introduz diversos requisitos para identificação, contabilidade e certificação dos usuários. De acordo com o projeto de lei, a moeda digital pode ser aceita como meio de pagamento que não seja a unidade monetária da Federação Russa, bem como o investimento enquanto não deve haver obrigações pessoais em relação a elas, lisse o portal. Ainda segundo o projeto, operadores de câmbio com capital mínimo de 30 milhões de rublos e operadores de plataformas de negociação, Pelo menos 100 milhões de rublos poderão organizar a circulação de moedas virtuais. De acordo com o projeto, o primeiro realizará a compra e venda de criptomoedas em seu próprio nome e suas próprias custas, anunciando publicamente os preços. Enquanto isso, o segundo realizará leilões organizados. Ambas as entidades terão que apresentar relatórios anuais sobre a sua atividade. Além disso, devem aprovar os requisitos de controle interno e auditoria, criando uma unidade estrutural autônoma. Apenas empresas sediadas na Rússia podem se candidatar à função de operadoras de ativos digitais, já que as organizações estrangeiras terão que obter uma licença para operar no país, formando uma subsidiária. Conforme destacou o advogado especializado em blockchain, Mikhail Ospenskay, os requisitos para as operadoras são extremamente exagerados e, dessa forma, apenas as maiores instituições financeiras do país poderão cumpri-los. E, de acordo com o chefe de operações de negociação do ICB Fund, a Binance pode se tornar uma provável candidata a desembarcar na Rússia. Isso se as próximas sanções não a proibirem diretamente de trabalhar com o país como um todo. Ainda segundo o projeto, os negociantes de criptomoedas precisarão ser identificados e tanto os operadores quanto os bancos terão que realizar procedimentos de compliance e reportar transações suspeitas. No que diz respeito à mineração de criptomoedas, data centers podem ser fornecidos para essa atividade se forem de propriedade de uma entidade legal russa. Já a tributação será definida separadamente. Até aí, pessoal, nada de novo sobre o sol. O Estado só reafirmando o que ele precisa arrecadar. E a Rússia é uma jurisdição atraente para a mineração, visto que a eletricidade é barata e, dessa forma, a legalização da atividade aumentará a demanda no país.